E conversa com o Ricardo Silva, que é o assistente do Carpegiano, ele tá ali à margem do gramado. Cruzamento pra área, bola pelo alto. Tirou o André Leone, o rebote do Tartar. Já puxou a bola lá no bico da grande área, vem cruzamento pelo alto. É do toque do Vitor Ramos! Gol do Vitória! Vitória! É dele! De Vitor Ramos com um minuto no segundo tempo. Um para o Vitória, pra alegria do torcedor baiano. Zero para o Guarani. Tartar caprichou no cruzamento e ninguém marcou o Vitor Ramos. Ele subiu à vontade, desviando a bola no cantinho do Emerson. E o Vitória larga na frente na bola aérea, Vitor Ramos 1 a 0. É, o Vitória volta pro segundo tempo, ele terminou primeiro, em cima, e aí com uma vantagem. Jogando aquela bola que tava pedindo, né? O Ricardo Silva conversando com o Carpegiano, bom acessar a bola na área. Ali você tem o Neto Baiano, você tem o Diney, mas tinha também agora o Vitor Ramos, que testou no chão. E aí fica difícil pro goleiro. E aí fica difícil pro goleiro. E aí fica difícil pro goleiro.